Aviso, tu é gordo. Mas que pô! Ok. Ei, você tem uns sons maneiros, mas... Cai fora. É, claro. Cai fora. Você simplesmente só tirou em mim? Tô de boa. Essa é a Stifoldance? Ok, você é muito cringe. Uou, poderes. Eu não sabia que tinha eles. Uau! Que horrível! Você quer ir mais uma vez? É, claro. Uau! Muito ruim. Você simplesmente só tirou em mim? Tô de boa. Essa é a Stifoldance? Ok, você é muito cringe. Ai, muito ruim, hein? Você não sabe jogar. Isso foi um bebe? Em 2021... Voou, poderes. Eu não sabia... Não, não, não.